Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, Iva Jardim Hoje é sábado, estou aqui na casa da minha mãe, vamos fazer um prato salgado Hoje é dia de fazer carne seca, com legumes, com macarrão integral Vai ficar muito bom pessoal Esse sábado aqui em São Paulo, ensolarado, final de semana maravilhoso Quero agradecer a cada um de vocês que está inscrito no meu canal, Iva Jardim Muito obrigada, gratidão por estar me ajudando pessoal Um feliz sábado para vocês Quente Aqui onde a gente mora Eu vou fazer um prato muito saboroso hoje Nosso prato maravilhoso de hoje é carne seca Eu vou fazer também esse macarrão aqui, tem um pouco de macarrão barila E eu vou fazer uma rúcula Esse vai ser o nosso almoço de hoje Vou cortar aqui em pedaços, vou cozinhar na panela de pressão E vai ficar um prato muito saboroso Estamos cortando aqui em pedaços, já tiramos aqui a gordura Ficou só esse pouco de gordura aqui Mas a gente deixa para cozinhar aqui junto com essa carne Pessoal, já coloquei aqui meu macarrão para cozinhar Aqui tem um litro de água E é nove minutos Aqui tem 200 gramas desse espaguete integral Nove minutos está pronto Só mexer aqui E contar os nove minutos Olha, já coloquei o óleo aqui na panela Agora vou colocar o alho Alho e cebola aqui Um pouquinho de massa de tomate Uma pitada de açúcar para tirar a acidez Agora vamos colocar a carne aqui para cozinhar Que cheiro bom aqui, viu? Enquanto isso, meu macarrão já está aqui cozinhando Um pouco de colorau O pessoal vai cozinhar por 25 minutos aproximadamente Aí deixa a pressão sair normalmente E depois a gente dá continuidade 25 minutos em fogo alto Colocar água quente aqui Só colocar pressão Agora vamos fazer nosso molho de macarrão Aqui eu vou colocar Fio de azeite Já coloquei a cebola aqui E vamos preparar nosso molho para o macarrão Três dentes de alho E está ficando cheiroso aqui, viu? Sal Sal É uma colher de sobremesa rasa, né? Sal a gosto Cinoura Vou dar um surto aqui na cenoura E vamos colocar nosso macarrão aqui, né? Vamos temperar ele Vou fazer no almoço na casa da minha mãe hoje, pessoal Fim de semana, sábado Que coisa melhor cozinha na casa da mãe, né? Quer dizer, a gente não faz quase nada Olha que macarrão que está ficando maravilhoso Macarrão integral Com esses legumes aqui Agora eu vou colocar De filha e cheiro verde Que delícia, hein? A rúcula, pessoal É simplesmente Eu vou colocar vinagre Vou temperar com azeite Uma pitada de sal E limão Fica uma delícia Só dar uma mexida aqui Tirar a sementinha E está maravilhosa aqui A nossa rúcula Temperada Pessoal, olha o resultado da carne Que delícia, viu? Imagine o nosso almoço Almoço maravilhoso Na casa da minha mãe Olha que carne mais suculenta A carne seca Que maravilhosa, pessoal Aqui está o macarrão integral Que eu fiz com legumes Uma farofa Aqui eu fiz um tomate, né? Quando tem um tomate Tinha aqui esse pepino e conserva E aqui a rúcula E vamos almoçar Que maravilha que está O nosso almoço de hoje E vamos almoçar aqui E esse bicho bonitinho Vamos almoçar Coisa linda Oi Coisinha fofinha Acho que isso aqui não dá Essa colher dá certo Está ótimo aí, mãe Não, isso aqui Vamos almoçar, bicho Pessoal, muito obrigada a todos Deus abençoe Almoço simples Mas muito saboroso Aqui nós amamos Essa carne seca Então ela vai bem com tudo, né? E de sobremesa Esse pudim de clara Molotof Isso aqui é uma delícia, pessoal Bem leve